TAM SUBLIME SACRAMENTO Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus uno E trino demos Alegria do louvor Amém 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 Amém